Música Nos dias 21 e 22 de maio, acontece a virada cultural paulista em diversas cidades do estado de São Paulo. Elimeira também é responsável por uma intensa programação cultural. E sobre este assunto eu converso com a secretária de cultura, Glaucia Bilato. Tudo bem, Glaucia? Tudo jóia! Secretária, quais são as novidades deste ano para a virada cultural Elimeira? Então, a virada cultural Elimeira vai acontecer em vários locais. Um deles é aqui no Parque Cidade, que vai ter o palco principal aqui nesse espaço onde nós estamos. Depois, mais à frente, nós teremos um espaço denominado Feira de Artes, onde vai ter artesanato, apresentações de dança, teatro, de grupos locais. Mais abaixo, a gente tem o palco 2, que é bandas locais da cidade, tanto no sábado quanto no domingo. E fora aqui do parque, no Teatro Vitória, a gente vai ter uma programação. E em outros espaços, como shoppings, espaços de cultura da cidade, também com uma programação bem diferenciada. Então, o pessoal tem que acompanhar no site oficial da virada do Estado e também no site da Prefeitura de Elimeira. Certo. E o principal centro será aqui no Parque da Cidade, conhecido como Ípica. E como será feita a segurança nesses dois dias de evento? Então, nos dois dias de evento, nós teremos toda uma equipe preparada de brigadistas, guardas municipais, guardas também particulares, pessoal da Polícia Militar, todos ajudando, tanto aqui dentro do parque, quanto nas imediações. Porque, assim, a programação, ela começa aqui no Parque da Cidade a partir das 6h30 da tarde, no sábado, e vai até o outro dia, que é o domingo, até 10h da noite. Tem um intervalinho, que o último show do Alceu Valença, começa meia-noite, no sábado, termina por volta de 2h da manhã, e depois retorna no outro dia, a partir das 11h da manhã, já tem programação aqui no parque. Tá certo, Glaucio, muito obrigado pelas informações, e esperamos vocês. A TV Agito vai acompanhar essa grande manifestação cultural. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri